Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Leninha e esse é o canal Leninha Crochê. Gente, olha só que lindeza que eu venho trazer para vocês nesse vídeo. O passo a passo do modelo Ana. Esse é o modelo Ana. Ana é o nome da minha netinha. E aí eu fiz esse modelo e coloquei esse nome em homenagem a ela. Estou até gaguejando aqui. Eu estou apaixonada por esse modelinho, gente. Coisa simples, super delicado. Olha só, fiz nessas duas cores aqui, para vocês verem. Esse aqui foi quando eu estava criando, né? Eu fiz ele com o fio Barroco 4 com brilho e esse é o Barroco 4 natural, normal. E aí venho trazer para vocês. Então eu fiz esse aqui com o detalhe do mesmo o acabamento aqui. Eu fiz um pouquinho diferente desse daqui. Mas ambos ficaram maravilhosos. E aí eu venho trazer para vocês essa lindeza. A medida dele, eu falo aí no final do vídeo, tá? No final do vídeo eu falo a medida e explico para vocês como vocês podem fazer maior. E uma coisa que eu quero dizer para você não pule o vídeo, porque você pode não conseguir fazer, tá? Você pode perder informações importantes se você pular o vídeo. E aí depois, o que você vai fazer? Vai nos comentários fazer perguntas que já tem resposta no vídeo e eu simplesmente não respondo, tá? Porque não tenho tempo para ficar respondendo perguntas das quais já tem a resposta no vídeo, ok, pessoal? É uma questão de coerência, tá bom? Eu faço com todo carinho para vocês o passo a passo, que vocês têm acesso totalmente gratuito, tá? Só que não tem condições de ficar lá respondendo perguntas, sendo que eu já falei no vídeo e você não encontrou as informações porque você pulou o vídeo. Então meu conselho, assista todo o vídeo, senão você não vai conseguir fazer a peça, tá bom? Então é isso. Eu espero que você goste, tá? Eu sei que você vai gostar, então já vai deixando o seu joinha aí, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades que tem aqui praticamente toda semana, tá bom, pessoal? Só essas semanas, duas semanas passadas que eu não consegui fazer por conta de um tratamento que eu tô fazendo, que em qualquer hora eu vou contar para vocês, mas geralmente toda semana tem passo a passo novo aqui. Então, para você não ficar de fora, se inscreva aqui no canal, você que vai se inscrever agora, ativa o sininho das notificações para que o YouTube possa te avisar assim que eu postar, ok? E também vou deixar o link do meu Instagram na descrição desse vídeo pra você me seguir por lá, que lá no Instagram tem novidade todo dia. Então, pra você não ficar de fora, me siga por lá também, ok, pessoal? Então é isso. Sem mais delongas, bora para o passo a passo dessa lindeza de modelo Ana. Bom, pessoal, os materiais que eu irei utilizar para fazer esse modelinho é... Vou utilizar fita métrica, né, para medições, vou utilizar tesoura para remates, vou utilizar agulha de tapeceiro para remates e vou utilizar agulha número 2,5 para trabalhar com esse fio aqui, esses dois fios aqui, que é, esse é o fio amigurumi, olha aí, amigurumi. Deixa eu mostrar o código dessa cor pra vocês, cadê? Ih, gente, acho que caiu a etiqueta da cor, que fala a cor, não tá com a etiqueta da cor, mas é uma cor mostarda, tipo mostarda, tá? E apex desse fio é 492, então dá para trabalhar com agulha número 2,5 tranquilamente, deixa os pontos bem fechadinhos, bem fechadinhos, do jeito que eu gosto. E esse aqui que é o barroco natural, número 4, tá? O latex desse aqui é 590. Também dá para trabalhar com agulha número 2,5, tá? Fica lindo os pontos, bem fechadinhos. Então, nós vamos iniciar com o amigurumi, deixa eu abrir ele aqui... Pronto, abri aqui o fio amigurumi, puxei o fio de dentro, para não poder não ter que tirar o plastiquinho, né, para proteger. E aqui, pessoal, nós vamos fazer, começar fazendo o anel mágico, tá? Então, eu trabalho meu anel mágico da seguinte forma, você pode fazer do jeito que você sabe fazer, quiser fazer. Eu gosto de fazer assim, ó, deixa aqui mais ou menos 10 centímetros por cima do dedo, vem com ele por baixo e dá mais uma volta em cima do dedo assim, ó. E aí vem com agulha pegando o fio de trás. Volta passando por baixo do da frente e traz o fio aqui para frente assim, ó. Então, deixa aqui duas alcinhas para fazer o ponto baixo e assim você tira do dedo. Faz o ponto baixo e faz uma correntinha. Formou aqui um ponto alto falso. Ao invés de você subir com três correntinhas, faz assim que fica mais bonito. E aqui, vou fazer mais uma correntinha que é para separar e no mesmo lugar eu coloco mais um ponto alto. Faço uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto, trabalhando o total de 12 pontos altos dentro do anel aqui, separados com uma correntinha. Então, vamos lá. Deixa eu ver quando eu já fiz que eu não tô contando. Dois, quatro, seis, oito, nove, dez, onze e doze. Feito os doze pontos altos separados por uma correntinha, você vai fechar o anel. Pega o fio, o anel fecha bem fechadinho assim, ó. Deixa ele para trás aqui que ele será arrematado no final. E aí faz a última correntinha para separar e aí vem, ó, naquela correntinha que você fez em cima do ponto baixo, você introduz a agulha, jogando lá para trás, busca o fio, passa direto, fazendo ponto baixíssimo, tá? E aí fica assim. Aqui, ó, parece que não, mas tem a correntinha separando, ó, tá? Nós introduzimos na primeira correntinha. Lembra que foi duas correntinhas? Uma em cima do ponto baixo para formar o ponto alto e uma para separar. Agora, pessoal, para a próxima carreira, você vai fazer o seguinte, para não ficar nenhuma marca aqui, vamos continuar trabalhando dessa forma, ó. Você vai introduzir a agulha de trás para frente no espaço aqui, ó. Tá? E aí pega o fio e joga ele lá para trás. Assim. Tô ficando muito longe da câmera, né, gente? Vou chegar mais próximo. Joga ele lá para trás, ajusta direitinho aqui, ó. Vou tirar esse fio daqui, ajusta aqui, e aí vai voltar no mesmo lugar, só que agora é de frente para trás. Vai buscar o fio, trazer, para formar um ponto baixo. Aí faz o ponto baixo, uma correntinha, formou então o primeiro ponto alto, certo? E aqui nós vamos fazer mais dois pontos sem fechar, ó. Busca o fio, tira dois, deixa na agulha, laça, busca o fio, tira dois, deixa na agulha, fecha tudo junto. Então, eu fiz aqui um bloquinho de três pontos fechados juntos, certo? Faço três correntinhas. Três correntinhas, laço a minha agulha e vou para o próximo espacinho aqui fazer a mesma coisa, ó. Busco o fio, tiro dois, deixo na agulha, laço, busco, tiro dois, deixo na agulha, laço, busco, tiro dois, deixo na agulha. Quando eu tenho quatro alcinhas na agulha, eu fecho tudo junto, tá? Nesse primeiro aqui você fica só com três alcinhas. Nesse você fica com quatro porque você tem a alcinha das correntinhas aqui. Faço três correntinhas. Vou pro próximo espacinho fazer a mesma coisa, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha, laço, busco o fio, tiro duas, deixo na agulha, laço, busco, tiro dois, deixo na agulha. Quando eu fico com quatro na agulha, eu tiro tudo junto. Duas correntinhas, vou fazer mais uma vez com vocês. Laço o fio, vou pro próximo espacinho, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha, laço. Busco o fio, tiro dois, deixo na agulha, laço, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Fiquei com quatro, tiro tudo junto. Aí vai ficando assim, ó. Então, eu vou seguir fazendo até completar a carreira. Pronto, pessoal. Terminei a carreira aqui. E agora eu só vou fechar, ó. Vou fazer as três correntinhas pra fechar a carreira. E aí eu introduzo a agulha pegando as três alcinhas aqui, ó, do ponto. Tá? Deixa essa alcinha bem justa na agulha pra não formar buraco aqui. Busco o fio, passo direto, formando ponto baixíssimo. E aí, essa primeira parte fica assim. Essas duas primeiras carreiras fica assim. Deixa eu fechar melhor aqui. Tá? Desse jeito. E aqui a gente vai cortar o fio por quê? Por quê nós vamos mudar de cor agora. Corto o fio, faço uma correntinha. E arremato aqui. E eu já vou dar um jeito de esconder esse pedaço de fio. Dentro dos pontos aqui. Vou passar ele por entre as correntinhas aqui. Ele vai ficar bem escondido aqui com a próxima carreira. Ó. Bem escondidinho, eu já posso cortar aqui bem rente, porque ele vai ficar bem seguro. Esse ponto aqui, esse fio aqui, eu já vou arrematar com vocês, ó. Nós vamos passar ele por alguns pontos aqui, ó. Ó, passamos ele por alguns pontos. Puxa bem pra ficar fechadinho. Pronto. Depois de passar por alguns pontos, o que você vai fazer? Você vai abrir ele aqui, ó. Vai girar ele ao contrário. E abre ele no meio, ó. Ficou bem no meio, não? Vou pegar mais um fio aqui. Pronto, já ficou no meio. Abriu ele no meio. Se você está fazendo uma peça pra vender, você vai colocar um pingo de cola aqui agora, nesse meio aqui. Depois de colocar um pingo de cola, você vai dar dois nozinhos bem apertadinhos, ó. Vamos. Dar dois nozinhos bem apertadinhos. E aí, corta bem rente, ó. Porque quando passou a cola, não tem perigo de desmanchar. E aí, ó, como fica bem arrematadinho. Bem lindinho. E agora, nós vamos entrar com o fio, com o barroco. Pronto. Então, temos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Temos, então, doze espaços aqui pra gente começar a trabalhar a nossa peça. Vamos entrar, então, com o barroco, ó. Em qualquer um dos espaços, eu introduzo a minha agulha e trago o fio assim. Subo uma, duas e três correntinhas. Aqui eu tenho que subir as correntinhas. Seguro bem esse pedaço aqui, porque eu já vou escondendo ele. E aqui, no espaço, eu coloco mais dois pontos, ó. Então, eu fico com um total de três pontos no espaço. Faço uma correntinha e vou pro próximo espacinho fazer, novamente, três pontos. Um. Dois. E três. Lembrando que você pode trabalhar com qualquer fio, tá, gente? Um. Dois. Três. Qualquer fio que eu digo pra fazer, é, americano, né, suplar. Ao máximo, até o fio seis. Passou disso, aí já fica grosseiro. Então, você pode utilizar fio One, duplo, fio Bella, fio Charme duplo. E esse que eu tô utilizando aqui. Vou cortar essa pontinha aqui, porque já escondeu o suficiente. E aí, ó, é só seguir colocando... Três pontos em cada espacinho e separando com uma correntinha, ó. Fiz três pontos, fiz a correntinha. Vou pro próximo espaço, faço mais três pontos, pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. E aí, é só seguir fazendo toda a carreira dessa forma. Pronto, pessoal. Fechei aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Porém, eu não quero continuar aqui trabalhando subindo correntinhas, tá? Eu não quero que as próximas carreiras eu tenha que subir correntinha, porque fica marcado, tá vendo? Eu não gosto. Então, aí eu vou desmanchar aqui e vou fazer diferente. Eu vou introduzir a agulha pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Vou só abrir ela aqui pela frente, ó, tá vendo? Essas duas alcinhas. Eu venho com a agulha de trás pra frente. E aí, eu prendo o fio na agulha e jogo lá pra trás, ó. Desse jeito. Ajusto aqui pra ficar certinho, tendo cuidado de ficar o espaço da correntinha. E aí, ó, eu volto no mesmo lugar, busco o fio, trago pra frente, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, formei um ponto alto falso. Então, ao invés de ser três correntinhas aqui, eu tenho um ponto alto falso. Na realidade, nem é tão falso, né, gente? Ele fica muito igual aos outros. E aqui no próximo, que já é o último ponto dos três, eu vou fazer dois pontos. Porque aqui nós vamos trabalhar com aumento. Essa carreira aqui, nós trabalhamos ela com aumento. Então, agora, nos bloquinhos, eu vou ficar com quatro pontos. Esse aqui, eu estou com três, mas quando chegar aqui no final, eu faço um ponto em cima das correntinhas aqui pra completar os quatro. Faço uma correntinha e vou para o próximo ponto, do próximo bloquinho, fazer um ponto. No próximo, faço mais um ponto. E no último, faço dois pontos, que é o aumento. Ficando, então, com um bloquinho de quatro pontos. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto, faço um ponto. No próximo, um ponto. E no último, dois pontos. Uma correntinha. Próximo bloquinho. No primeiro ponto, coloco um ponto. No segundo, coloco um ponto. E no último, dois pontos. E assim, sigo fazendo até completar a carreira que vai ficando desse jeito, ó. Olha, cheguei aqui no final, vou mostrar pra você como você vai proceder pra completar os quatro aqui, ó. Fiz a correntinha, venho em cima das três correntinhas aqui, ó. Na terceira, introduzo a agulha em cima. Dela. Na terceira correntinha aqui, busco o fio. É, fica um pouquinho apertado, mas normal. Busco o fio e faço o ponto, tá? Desse jeito. E pra fechar a carreira, vamos fechar exatamente do mesmo jeito que foi fechado antes, ó. Abre aqui, de frente pra trás. E aí, vem. De trás pra frente, introduz a agulha, prende o fio. Leva ele lá pra trás. Ajusta aqui, ó. Pra ficar certinho. Diminui um pouquinho, porque puxou demais. Volta no mesmo lugar, busca o fio, traz pra frente, faz o ponto baixo. Faz uma correntinha pra formar o ponto alto falso. O próximo ponto já é o aumento, então, faz novamente o aumento, ó. Dois pontos no mesmo lugar. Então, esse primeiro bloco sempre vai ficar incompleto, tá? Você sempre vai completar ele no final da carreira. Faz uma correntinha, vem para o próximo bloquinho. No primeiro ponto, faz um ponto. No segundo, faz um ponto. No terceiro, faz um ponto. E no quarto, que é o último, faz dois pontos. Ficando agora com cinco pontos no bloquinho, tá? Faz uma correntinha. Vai para o próximo bloquinho. No primeiro ponto, faz um ponto. No segundo, faz um ponto. No terceiro, faz um ponto. E no quarto, que é o último, faz dois pontos. Uma correntinha. E assim, segue até completar a carreira. Vou seguir aqui. Vai ficando assim. Já volto com vocês. Pronto, pessoal. Vem encerrando a carreira aqui. Fiz a última correntinha. E agora, fecha aqui, ó. Faço o ponto. Em cima do ponto aqui. Primeiro ponto. E o segundo ponto. Para completar aqui, cinco pontos no bloquinho. Subo o fio. Abro aqui as duas alcinhas. Venho com a agulha de trás para frente. Prendo o fio e jogo lá para trás. Ajusto aqui, para ficar certinho. Volto no mesmo lugar de frente para trás agora. Subo e faço o ponto baixo. Faço uma correntinha para formar o ponto alto. Ok? Agora, nós vamos trabalhar a carreira de pontos fechados, tá? Nós vamos fechar a carreira agora. Porque esse aqui, até aqui, fizemos com cinco pontos no bloquinho. Fizemos correntinhas para separar, só para formar esse efeito. Agora, nós trabalhamos com pontos fechados, tá? Mas seguimos fazendo o aumento. Não muda nada, tá? Você vai seguir colocando o aumento. Onde tem um aumento, você vai colocar outro aumento. E agora, na correntinha, faz um ponto. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. No quarto, um ponto. E no último ponto, que é o aumento, outro aumento. Dois pontos no mesmo lugar. Fechamos aqui, tá vendo? E assim, nós vamos trabalhar toda a carreira. Onde tiver a correntinha, a gente vai fazer um ponto alto para fechar. E vai seguir colocando ponto sobre ponto. Quando chegar no aumento, faz outro aumento. Simples assim. Chegou no espaço da correntinha, faz um ponto. No próximo ponto, um ponto. Segue colocando um ponto para cada ponto. Até chegar no aumento. Chegou no aumento, coloca dois pontos, né? Faz outro aumento. E assim, segue até completar a carreira. Pronto. Cheguei no final da carreira. Fiz aqui o último ponto. E vamos fechar a carreira exatamente. Da mesma forma como temos fechado até agora, ó. Abre aqui as alcinhas. Vem com a agulha de trás pra frente nelas. Prende o fio na agulha. Joga ela pra trás. Ajusta aqui, ó. Pega o fio pra ajustar aqui. Volta no mesmo lugar. De frente pra trás. Busca o fio. Faz um ponto baixo. Faz uma correntinha pra formar o ponto alto. No próximo ponto já é o aumento. Então, você coloca dois pontos no mesmo lugar. Aí, vai ficando aumento sobre aumento. Ah, mas aí você me diz. Ah, Leninha, eu não gosto de aumento sobre aumento porque deixa marca. Tudo bem. Não tem problema. Você pode fazer, colocar o aumento no lugar que você quiser. É só você respeitar o número de pontos que fica entre um aumento e outro. No caso aqui, ó. Aqui tem um aumento e aqui tem outro. Então, eu tenho aqui, ó. Cinco pontos entre um aumento e outro na carreira anterior. No caso, nessa próxima carreira vai aumentar um ponto. Né? Porque cada carreira aumenta um ponto entre um aumento e outro. Certo? Então, se você não gosta de um aumento em cima de aumento, é só fazer isso. É só respeitar o número de pontos que tem que ficar entre um aumento e outro. E aí, você põe um aumento onde você quiser. Eu, particularmente, gosto. Acho bonito que fica aquela marquinha dos aumentos. Então, eu faço assim. Mas se você não gosta, você pode fazer desse jeito. Esse é o segredo pra fazer. Sem ficar a marca, ok? E aí, ó. Sigo trabalhando ponto sobre ponto. E no meu caso, como eu gosto, vou fazer aumento sobre aumento. Certo? E aí, pessoal, é só seguir. Dessa forma, nós vamos seguir até por mais... Deixa eu só conferir quantas carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco carreiras no total. Além desse... De ponto fechado, né? São cinco carreiras fechadas no total. Vamos fazer aqui mais... Fiz a primeira, tô fazendo a segunda. Vou fazer a terceira e a quarta. Tá? A quinta, ela não vai ter aumento. Então, eu vou fazer até a quarta e volto com vocês. Pra mostrar como que vamos fazer na quinta. Certo? Então, até a quinta... Até a quarta não tem segredo. É só seguir dessa forma. Respeitando o número de... Se você não quiser o aumento em cima do aumento, é só você respeitar o número de pontos que fica entre um aumento e outro. Certo? No caso aqui, tá ficando seis. Na próxima, sete. Na próxima, oito. Na próxima, nove. Então, vou seguir aqui. Fazer as minhas quatro, né? Concluir as quatro. E volto com vocês para a quinta. Certo? É só seguir desse jeito. Se você quiser fazer do jeito que eu estou fazendo, colocando aumento sobre aumento, não tem segredo nenhum. Aí, é só ir fazendo ponto sobre ponto, aumento sobre aumento. Ok, pessoal? Já volto com vocês para a última carreira. Pronto, pessoal. Concluí aqui as quatro carreiras. E agora, vou fazer a última carreira, que é a quinta carreira. Lembra que eu falei pra vocês que a quinta carreira não teria aumento? Ela não teria aumento se a peça estivesse embabadando. Tá? Igual na primeira peça que eu fiz. Quando chegou na quarta carreira, ela embabadou. Então, eu tive que fazer a quinta sem aumento. Como essa daqui ficou certinha, então, eu não vou... Eu vou fazer com aumento, tá? Então, vou fazer a última carreira com aumento. Olha só. Fechei aqui, né? Do jeito que eu fechei em todas as carreiras. Trago o fio pra frente. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha pra formar o ponto alto. E sigo, ó. Então, eu vou seguir colocando aumento normalmente aqui na quinta carreira, ok? Porque, como a peça não embabadou, se eu fizer sem aumento, ela vai embocar. Então, é só seguir normal, tá? Fazendo a quinta carreira. E agora, na quinta carreira, nós vamos ficar... Deixa eu ver aqui quantos pontos nós vamos ficar entre um aumento e outro. Deixa eu chegar aqui no próximo aumento. Ó, cheguei no próximo aumento. Faço outro aumento. Então, na quinta carreira, nós ficamos aqui. Aqui tem um aumento e aqui tem outro. Então, fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos entre um aumento e outro, ok? Na quinta carreira. Então, eu vou seguir concluindo a minha quinta carreira aqui com os aumentos. Volto com vocês para a próxima, para dar continuidade. Pronto, pessoal. Concluí aqui a quinta carreira. Então, nós ficamos com um total aqui na base de... Começando pela primeira aqui no fio amigurumi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras no total, ok? Então, aqui está pronta a base da nossa peça. Aqui, então, eu vou cortar o meu fio. Ó, vou puxar o fio aqui e venho agora com a agulha de tapeceiro para arrematar esse fio aqui, tá? Ó, introduzo a agulha pegando essas duas alcinhas aqui assim, ó. E aí, volto dentro dessa aqui, ó, jogando a agulha lá para trás. Desse jeito, ó. Fica bem acabadinho. E aqui eu vou esconder esse fio por entre os pontos aqui, ó. Essa agulha é um pouco grossa, fica ruim de esconder, mas eu vou esconder entre os pontos aqui. Solto toda a agulha, deixa eu passar mais aqui sem pôr, ó. No final, se você está fazendo a peça para vender, no final aqui da ponta desse fio aqui, você vai colocar uma cola, tá? Para garantir que ele não solte. É chato colocar fio na agulha, né, gente? Ó. Para garantir que ele não solte, você vai colocar uma colinha, tá? Eu não vou colocar porque eu estou fazendo aqui a amostra para vocês. Mas aqui, ó, corta na pontinha. Deixa uma pontinha pequenininha, põe a cola e prende aqui. E aí, fica super arrematado, tá? Fica garantido que não vai desmachar. Agora, então, nós vamos entrar com o outro fio. Nós voltamos agora com o fio de gurume. Ó. Vamos entrar, fazer aqui a laçadinha para poder entrar com o fio. Ó, deixa a laçadinha assim. E aí, vem aqui em qualquer um dos pontos, tá? Pega as duas alcinhas. Opa, estou saindo fora da câmera. Em qualquer um dos pontos, pega as duas alcinhas e traz o fio para cá assim. E aqui, sobe com três correntinhas. Aqui não tem jeito, tem que subir com três correntinhas. Essas três correntinhas representam um ponto alto. E aqui, faz mais uma correntinha para virar e no mesmo lugar, coloca mais um ponto. Formando aqui o ponto V. Desse jeito, ó. Laça a agulha, pula um ponto. No próximo, faz um ponto alto. Faz uma correntinha e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Laça a agulha, pula um ponto. No próximo, faz um ponto alto. Uma correntinha, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Laça a agulha, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no mesmo lugar, mais um ponto alto. E assim, ó, nós vamos seguir fazendo toda a carreira. Vou seguir aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, concluí aqui a primeira carreira do acabamento. Vamos fechar aqui, ó, da seguinte forma. Nós vamos na terceira correntinha, uma, duas, três, introduz a agulha, jogando a agulha lá pra trás, deixando esse fio bem justo na agulha. Busca o fio, faz um ponto baixíssimo, certo? Fechamos a carreira. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, sobe o fio um pouquinho e vai introduzir a agulha aqui no espaço do Vzinho, de trás pra frente, vai pegar o fio e vai jogar ele lá pra trás. Jogou lá pra trás, volta de frente pra trás, traz ele pra frente de novo, faz o ponto baixo e uma correntinha. Faz mais uma correntinha e dentro do mesmo lugar faz mais um ponto alto. Então, formei um V em cima do outro V. Laço a agulha, vou pro próximo V fazer a mesma coisa, um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Laço a agulha, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Laço a agulha, no próximo V, um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim, fazendo Vzinho em cima de Vzinho. Você pode perceber, ó, que ele começou a embabadar, tá vendo? Nessa carreira que começou a embabadar, não tem problema, ele vai se ajustar nas próximas carreiras. É só seguir fazendo isso. Então, deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos fazer dessa forma, até completar cinco carreiras de acabamento, né? Cinco carreiras de Vzinho. Então, eu já estou na segunda, vou fazer a segunda e mais três. Sem nenhuma mudança, tá, gente? É só seguir fazendo exatamente do jeito que eu acabei de orientar pra você fazer a segunda, tá? Chegou aqui, você vai fechar. Quando chegar aqui, você vai fechar na correntinha que está em cima do ponto baixo. Aqui você fechou na terceira correntinha, porque nós começamos com três correntinhas. Como nessa carreira nós começamos com um ponto alto falso, então, o fechamento vai ser na correntinha que está em cima do ponto, do ponto baixo, certo? E pra começar, vai ser exatamente do mesmo jeito que eu acabei de orientar aqui. Todas as carreiras você vai fechar, desse jeito que eu tô orientando, e levantar do jeito que eu orientei, ok? Até completar cinco carreiras de Vzinho. E aí, eu volto, eu vou fazer e volto com vocês. Quando eu completar minhas cinco carreiras, eu volto com vocês. Não tem segredo nenhum, é só ir fazendo Vzinho em cima de Vzinho, sem aumento, sem nada. Só seguir essa orientação. Quando eu completar cinco, eu volto com vocês pra fazer as duas últimas. Pronto, pessoal, concluí aqui as cinco carreiras do ponto V. Vamos para a próxima carreira. Fechei normalmente aqui na correntinha que está em cima do ponto baixo. Vou jogar o fio lá pra trás. Pronto. E voltar dentro do Vzinho fazendo um ponto baixo. Fiz o ponto baixo e faço uma correntinha. Então, formei um ponto alto. Agora, pessoal, nós vamos colocar dentro do Vzinho um total de seis pontos altos. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco e seis. Fizemos aqui um lequinho. Vamos para o próximo Vzinho fazer um ponto baixo. Assim. Laço a agulha e no próximo Vzinho, novamente, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vem no próximo Vzinho e faz um ponto baixo. E no próximo, novamente, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo V, um ponto baixo. E no próximo, seis pontos altos. E assim vai seguindo até completar a carreira, que vai ficando desse jeito. Pronto, pessoal. Concluí aqui a carreira. Olha que gracinha, gente, que já está. Se você quiser parar por aqui, já está lindo. Já dá pra deixar do jeito que está, se quiser. Eu, porém, vou fazer mais uma carreira aqui. Se você quiser fazer com o mesmo fio, também você pode fazer. Se não, você pode... Vou te explicar aqui como fazer com o mesmo fio. Você pode fazer com o mesmo fio que você fez a base, ó. Quer ver? Mostrar pra vocês aqui. Eu não vou terminar aqui. Não vou fechar aqui, que eu vou só ensinar pra vocês aqui. Como que vai fazer, tá? Se você quiser fazer com o mesmo fio. Com o mesmo fio da base, ó. Introduz a agulha aqui no primeiro ponto, traz o fio pra cá e faz um ponto baixo. E aí, você vai seguir colocando um ponto baixíssimo sobre cada... Opa, esse fio aqui, ele é um pouquinho mais espesso, né, que o amigurum. Então, talvez seja mais interessante fazer com o mesmo. Ó, vai fazendo pontos baixíssimos em cima dos pontos aqui, ó. Até dar seis pontos baixíssimos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui deu cinco porque eu comecei aqui. E seis, ó. Fez os pontos baixíssimos, você vem aqui e faz um ponto baixo alongado, assim, ó. E aí, segue no próximo. Um, dois e três. Aqui no terceiro, você vai fazer um picô. Sobe um, dois, três. E aí, vem na primeira correntinha aqui, ó. Introduz a agulha, passa o fio direto, formando um ponto baixíssimo. E aí, segue, ó. Fazendo pontos baixíssimos nos demais pontos, ó. Assim. Faz um aqui. E... Desce, não. Aqui já fez os três. Vem aqui e faz um ponto baixo alongado, assim, ó. Aí, no próximo, faz somente ponto baixíssimo, sem picô, ó. Então, assim, um leque você vai fazer picô e no outro você não faz. Ó. Vai fazendo pontos baixíssimos até o terceiro. Fiz dois, três. Aqui no terceiro, eu tenho... Esse já tem o picô, né? Então, vamos fazer. Um, três correntinhas. Vem na terceira correntinha, introduz a agulha, busco o fio, passo direto, formando um ponto baixíssimo. E aí, segue. Um, dois, três. Vem no ponto baixo, faz outro ponto baixo alongado. Olha como vai ficando. E esse próximo já não tem o picô. Então, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vem e faz o ponto baixo alongado, assim, ó. No próximo. Um, dois, três. Agora, tem o picô. Três correntinhas. Vem na primeira correntinha, introduz a agulha, busco o fio, passo direto, formando um ponto baixíssimo. E segue fazendo ponto baixíssimo nos demais pontos, ó. Vem no ponto baixo, faz um ponto baixo alongado. E aí, olha que gracinha que fica, gente. Se você quiser trabalhar fazendo com o fio da base, você faz. Se você quiser fazer com o mesmo fio, também você pode fazer. Mesmo fio aqui do outro da barraba. E se você quiser usar fio dourado também, creio que vai ficar lindo, dependendo da cor que você utilizar. No caso desse aqui, mostarda, eu acho que o dourado não vai destacar muito, né? Mas, se for uma outra cor igual a essa aqui, ó. Que lindo. O dourado vai ficar lindo. Tá? Então, é assim o acabamento da peça. E aí, quando chegar aqui no final, vai jogar o fio lá pra trás. Na realidade, eu vou concluir essa peça com esse fio aqui pra mostrar pra vocês como é que termina, tá? Aguarde aí. Pronto, pessoal. Carreira concluída. Olha só que coisa linda que já está. Se você quiser parar por aqui, pode parar que a peça já está linda, tá? Eu, porém, vou fazer a última carreira aqui. Vou encerrar, olha só, mostrar pra vocês como que eu encerrei. Ó. Fiz aqui o ponto baixo, né? No vezinho seguinte. E fecho aqui, ó. Tem o ponto baixo e a correntinha, introduz a agulha na correntinha, joga lá pra trás, busco o fio, passo direto, fazendo ponto baixíssimo. Fechei a carreira. Aqui eu vou cortar, porque a última carreira agora eu vou fazer com o mesmo fio da base. Fazer uma correntinha, puxa e esconde esse fio entre os pontos aqui, ok? Depois de esconder o fio entre os pontos, você vai passar uma colinha na pontinha dele, certo? Pra não correr o risco de desmanchar. Agora, nós vamos fazer o detalhe aqui, a última carreira, com o mesmo fio que trabalhamos a base, tá? Que é o natural, o fio natural aqui. Vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos introduzir a agulha aqui, ó, em qualquer um dos primeiros pontos aqui do lequinho. E vamos trazer o fio aqui assim, ó. Pra cá. Desse jeito. E aqui vamos para o próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. Um, dois e três. Fez três pontos baixíssimos, você vai subir três correntinhas, ó. Subiu três correntinhas, você vem na terceira, introduz a agulha, busca o fio, passa direto, formando um ponto baixíssimo. Aqui formamos um picô de duas correntinhas. Vamos para o próximo ponto, fazemos um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto baixíssimo. E aqui, ó, onde tá o ponto baixo, nós vamos fazer outro ponto baixo, assim, ó. Desse jeito. Vamos para o primeiro ponto aqui do próximo leque, faz um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Vem aqui na primeira, introduz a agulha, busca o fio, passa direto, formando um picô. Vai para o próximo ponto, faz um ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. Vem no ponto baixo aqui e faz um ponto baixo novamente. Vem no primeiro ponto, ponto baixíssimo. Segundo, terceiro. Faz três correntinhas. Vem no primeiro ponto da... Na primeira correntinha e faz... Busca o fio e faz um ponto baixíssimo. E segue, ó, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. E quando chegar no ponto baixo, faz outro ponto baixo. Olha como vai ficando, que gracinha. E segue, ó, ponto baixíssimo no primeiro, no segundo e no terceiro. Chegou no terceiro, você vai subir as três correntinhas, ó. E aí, vem na primeira, introduz a agulha, busca o fio, passa direto. E segue fazendo ponto baixíssimo em cada ponto, ó. E aí, vem no ponto baixo, faz um ponto baixo. Ó. Dois, três. Três correntinhas. Vem na primeira correntinha, busca o fio, passa direto. E segue ponto baixíssimo para cada ponto. Um ponto baixo, faz outro ponto baixo. E aí, vai ficando essa beleza. Olha, você está vendo aí. Que gracinha, gente. Então, é assim. Eu vou fazer até chegar aqui e mostrar pra você como que você vai fechar. Prontinho, pessoal. Vamos encerrar aqui, ó. Fazendo o seguinte, fez o último ponto baixo aqui, nós vamos cortar o fio. Vamos cortar o fio, puxar aqui assim, ó. E agora, nós entramos com a agulha de tapeceiro. Vem com a agulha de tapeceiro, coloca o fio. E vai introduzir ela aqui, ó. Pegando essas duas alcinhas aqui, ó. No primeiro ponto aqui, ó. Passa pra lá. E aí, volta aqui dentro, ó. Desse aqui, tá vendo? Ó. Joga lá pra trás. Olha como fica certinho. Tá? E aqui, nós vamos soltar e amarrar um no outro aqui, ó. Ó. Como você vai fazer pra vender, antes de amarrar, você coloca uma colinha, tá? E aí, aperta. Não aperta muito, porque pode deformar aqui atrás. Aperta. Tanto que dá, sem deformar aqui. E aí, depois de ter feito isso, você vai esconder essas duas partes. Esses dois pedaços entre os pontos aqui. Cortar e, no final, colocar uma colinha na ponta, tá bom? Pra não acontecer de desmanchar. Eu não vou fazer isso, porque isso aqui eu tô fazendo só a amostra pra vocês, tá bom? E aí, pessoal, olha que coisa mais linda. Coisa mais linda que eu tô apaixonada. E vou medir aqui pra vocês verem o tamanho que ficou. De um picô até o outro picô. Deu 37 centímetros. Ah, mas eu quero maior. Eu gosto da peça maior. Sem problemas. Se você quer fazer a peça maior, trabalhando com esse mesmo fio, meu fio 4 ou fio amigurumi, basta aumentar uma carreira aqui, ó. Uma carreira que você aumentar, ele já vai ficar num tamanho excelente. Vai dar aí, mais ou menos, 39... 39, 40 centímetros, tá? Então, basta aumentar mais uma carreira aqui, que vai dar certinho. Ok, pessoal? Se você estiver trabalhando com o fio número 6, você não precisa aumentar nada, que ele já vai estar, com certeza, no tamanho que você deseja. E aí, está, então, prontinha a nossa peça maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido as orientações, que você faça o seu brincando com as cores, tá? Você pode brincar com as cores aí também. Você pode fazer isso aqui de uma cor, fazer a base de outra cor, isso aqui, o barrado de outra cor. Você pode fazer aquele detalhe de pontos baixíssimos aqui nessa última carreira também. Aí, fica a seu critério. Usa criatividade e arrebente aí na peça, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado, compreendido. E não esquece de deixar o seu joinha lá, tá? Pra fortalecer o canal. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.